O ODS é para os cidadãos e serão realizados contra os cidadãos. Basta lembrar-se deste parágrafo na Agenda 2030, o texto fundador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em nome dos povos que servimos, adotámos um acordo histórico coincidido sobre uma série completa de objetivos e alvos a caráter universal que são ambiciosos, orientados sobre o ser humano e que contém mudança. Estes dois temas, orientados e focados sobre o ser humano e incluindo mudanças, são muito importantes e mesmo essenciais. Não vamos conseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se não tivermos em mente que estão aqui para realizar um bem-estar para todos, todas as pessoas, todos os povos no planeta. Dito isto, percebemos a que ponto é complicado. Vemos anteriormente, são muitos objetivos, muitos alvos, mas como é que podemos fazer com que esta agenda, que é bastante complicada, como é que podemos fazer com que seja acessível para todos? Fazemos um pequeno exercício e aquilo que eu posso fazer em prioridade é contar-vos um dia-a-dia, aquele que eu conheço melhor que é o meu. Eu faço de vez em quando, eu falo nisso em mediações, quando eu vou para aulas ou escolas ou mesmo em ateliês de cidadãos. Eu moro perto de Paris, na periferia próxima, apanho o metro todas as manhãs, estão a menos de 10 minutos de uma primeira estação de metro. E aí, eu penso sempre que existe o projeto do Grande Paris, poderia talvez ter acessos ainda mais fáceis, sobretudo quando eu quero ir de uma periferia para outra de manhã, o que eu gosto, o que eu aprecio. Eu atravesso um pequeno bosque, tenho uma sensação de pescura especialmente agradável nos dias de canícula. Saio do metro em Gardolete, já não é nada a mesma coisa. Aí eu sinto um calor muito opressivo. Eu aqui sou com muitas pessoas no metro, hoje vejo cada vez mais pessoas excluídas, pessoas em situação de grande precariedade, e apetece-me sempre pensar que o que ainda está no preâmbulo da agenda de 2030, nós aspiramos a um mundo liberto da pobreza, da fome, da doença, da necessidade, em que todos se possam realizar, um mundo em que todos usufruam de um acesso equitável, justo para uma educação de qualidade, a todos os níveis, aos tratamentos de saúde, à proteção social, à saúde em que a saúde física e mental e o bem-estar social sejam garantidos. Aqui eu não vejo nada de abstrato e onusiano, eu vejo o meu dia-a-dia estar no metro. Vemos que esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podemos contá-los no dia-a-dia das pessoas. E é um primeiro passo para ir buscar os cidadãos e para explicar-lhes porquê hoje precisamos desta agenda e porquê esta agenda é feita para eles e para ser realizada também com eles. Tanto aqui, contando só uma pequena manhã da minha vida, eu falei da artificialização dos solos, ODS-15, falei dos transportes, ODS-11, falei de pobreza e de desigualdades, ODS-1 e ODS-10, falei da mudança climática, ODS-13. É uma mudança de postura, é uma maneira de tentar colocar-nos ao alcance de homens e mulheres que não conhecerão forçosamente essa agenda, mas que poderiam realmente participar nela. Precisamos dessas pessoas e somos várias associações, vários atores hoje a saber que precisamos dos cidadãos. mas, dito isto, vemos perfeitamente qual a dificuldade de poder abranger essas pessoas. Há 30 anos que falamos de desenvolvimento sustentável, eu refirmo ao relatório Bruno Plans e mais outros históricos, mas daqui a 2030 são 4 mil dias. O interesse é poder acelerar e acelerar com todos os atos. Por que hoje já não podemos ficar no business as usual? Já passámos muitos limites este ano, era 5 de maio, era o dia de ultrapassagem dos limites planetários. Se todos vivessem como os franceses, precisaríamos de dois planetas para poder renovar todos os anos os recursos desse planeta para atender aos nossos modos de vida. Trata-se dos nossos modos de vida. Mais de 40% da nossa pegada ecológica corresponde à nossa única alimentação e aos alojamentos. Temos as soluções hoje para podermos fornecer-os em legumes, em carne, de maneira diferente. Sabemos como isolar os alojamentos. Há dispositivos que são criados. Claro que estamos só nos preliminares, mas podemos ir mais longe. Temos os meios de agir para isso. Se precisamos dos ODS, se precisamos de falar dos ODS no dia-a-dia das pessoas, é porque devemos ultrapassar os ecogestos para falar verdadeiramente de modo de vida. É o que nós fazemos, por exemplo, nos centros sociais. Para embarcar os cidadãos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, há outro preconceito que devemos conseguir ultrapassar. No ambiente, o social não é a primeira preocupação deles. Não é assim e não é bem assim. Trabalhamos sobre, por exemplo, orçamentos participativos, verbas participativas. Fazemos surgir projetos, nomeadamente no centro social tangente, e instintivamente, sem que seja telecomandado, os projetos que vão ser propostos vão corresponder a um vínculo social, quadro de vida, mais verde, mais natureza na cidade. Se lermos a maior parte das propostas, quando, enquanto cidadão, quando queremos agir à nossa própria dimensão, ao nosso alcance, são essas temáticas que são realçadas, a segurança, a cidade digital, a limpeza, essas não chegam em prioridade, passam depois desses temas. Agora, é verdade que, quando pedimos, perguntamos a cidadãos como é que eles veem a evolução dos ODS, nomeadamente, como é que eles querem medir as ações feitas pelos Estados ou pelas empresas, vamos voltar a objetivos mais tradicionais, que são os do emprego, a educação, a saúde. Mas não vamos analisá-los uns, independentemente dos outros. Se pegarmos neles todos juntos, na sua indivisibilidade, na sua universalidade, então aí ouvimos a pequena música dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, atrás dessa economia, desta indústria da saúde, da educação. Nós aspiramos a um mundo em que sejam universalmente respeitados os direitos, os humanos e a dignidade humana, o Estado de Direito, a Justiça, a Igualdade e a Não-Discriminação, um mundo em que a raça, a origem étnica e a diversidade cultural sejam respeitadas, um mundo onde reina a igualdade das oportunidades para que o potencial humano seja plenamente realizado e a prosperidade partilhada, um mundo que invista nas suas crianças e em que cada um cresça ao brigo da violência e da exploração. Vemos atrás, e efetivamente atrás desta frase, atrás também das respostas espontâneas dos cidadãos, vemos esta aspiração para um mundo melhor, um mundo que, repito, se preocupa com o bem-estar de todos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prometem um futuro melhor e podem abranger determinados atores, os Estados, as empresas, as coletividades e até aos cidadãos e vamos embarcá-los tanto mais facilmente que vamos poder contar-lhes as perspetivas e é muito diferente do que ouvimos hoje nos médias, factos que são mais catastróficos, sinais de alerta a qualquer momento e muito poucas soluções que nos permitem dizer que podemos transformar este mundo. Temos aqui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos uma força, uma dinâmica, talvez uma ferramenta para ganhar terreno na batalha das ideias, ideias que sejam diferentes do que ouvimos hoje sobre o facto de nos fecharmos sobre nós mesmos ou sobre as crises ou mesmo o desmoronamento. Talvez haja efetivamente várias perturbações e aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis poderão ser, na pior das hipóteses, uma política de resiliência, uma espécie de airbag para os cidadãos, e na melhor das hipóteses, talvez a narrativa e o facto de termos um futuro melhor para que os cidadãos tenham participado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Várias organizações hoje mostram cada vez mais criatividade. Elas querem tentar criar dinâmicas empolgantes. No passado mês de março eu estava em Bonn no Festival de Ação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável organizado pela ONU e havia variadíssimas iniciativas que provinham de todos os horizontes, todos os cantos do planeta que mostravam precisamente por que razão devíamos mudar de modo de ação ou por que razão devíamos no facto dessa história dirija-nos para o imaginário cultural e a participação de todos para realizar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queria citar algumas iniciativas, há várias outras, somente uma que nos mostra a que ponto devemos estar em ruptura com os códigos. Se queremos inventar um novo mundo, queremos um futuro que não pertence ao passado, existem várias resistências que devemos quebrar. Nomeadamente sobre a questão do género, várias mulheres deste planeta nem todas têm os mesmos acertos aos que os homens. Os direitos são violados quando não são completamente humilhadas. Embora havia muitas mulheres com câmaras, estavam lá muitas mulheres com câmaras e fotos que mostravam com o poder da imagem como podiam contar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estes futuros para os seus filhos, estes futuros para esses novos modos de vida pelos quais queriam enverdar. Outra iniciativa que eu queria apresentar na Noruega trata-se de uma dinâmica, trata-se da ascensão de uma montanha. Pessoas que se embarcaram num trekking, algo de difícil, on People's Summit acima era dos povos que mostram efetivamente quais os esforços que devemos fazer. Estamos aqui numa simbólica, mas é importante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu disse há pouco que são 4 mil dias, não é só amanhã. É uma progressão que está aqui juntos, coletivamente, o prazer de avançarmos. Eles poderam com essa ascensão que começou durante o dia que marcou 17 etapas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reuniram, poderam reunir vários médias. 20 mil pessoas participaram assim nessa ascensão. Ao nível do país, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tiveram uma notoriedade bastante considerável. Eu gostaria muito, adoraria que pudéssemos fazer isso aqui em França. Outro ponto que me parece importante em vários países, havia países africanos que estavam aqui sobre a maternidade das jovens adolescentes, sobre a corrupção, que podiam assentar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para ser um verdadeiro contra-poder no seu país. E aqui no Niger, sobre a integridade, sobre a corrupção, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma magnífica ponte para algumas organizações. E o filme que nós vamos mostrar é uma bela maneira de ver por que razão nos devemos mobilizar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e por que razão não vamos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se não falarmos se não levar a todos. A cada um. A cada um. A Corruption The Musical. Ooooh. Yeah. No job, no job. Yeah, yeah. You go, look for left and you go, look for right even though you're qualified and carry the job give them family. Na coni coni. You say where Monday was now dirty mango chop. So you take food men for displaced people and sell it in the market for money You buy malaria drug yeah, yeah You take it in the morning You take it in the night Condition the worst you discover saying a fake drug Na coni coni You get for special center to write the exam before exam They give you answer They give you extra You get distinction Yeah, na coni coni We the CEO We the CEO We the CEO I say we the CEO Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah